Vá moleque, atleta que é tudo a sua, chama a galera pra você, respira e vamo lá moleque, tô contigo e não abro Vai lá, devagar, devagar Playbão na fita, unir, multiplante, bantibol seu Corrama, Sesse pra Mojo, fechou o combo, Atomic Bantibolse, pra Sesse, pra Mojo E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, poupa, vai lá, poupa, perfeito Poupa, poupa, botou o combo moleque, é isso aí, pontuando bem Bote ser doidês da chat, poupa, poupa, sesse pra Mojo, pra Mojo, é muito mojo, garoto É isso aí, vamos passar a baile Lucão na fita, pra dança paulista, vamos lá Equipe de água no slackline Lucão na fita, punch Yokohama 180, chest Punch bounce, fechou o combo Vamos, Lucão Vamos concentrar, vamos concentrar Vamos concentrar, relaxar que tá em casa Hoje o tempo tá favorável a nós, então fica tranquilo Sem desespero, aproveita e brinca na fita Brinca, atleta, vai lá Isso aí, você vai lá no caminho Playball na fita Local de Itatiba Equipe Cangurus slackline Começando com 180 punch Press set, pra mojo Pra mojo, fechou o combo Vamos segurar, garoto Lucão na fita Equipe de água no slackline Local de bragança Começando com o mojo Começando com o mojo Fechou o combo Bunch bounce Tentativa juni Boa, garoto Bora, Clebinho Você tem 1 minuto e 15 ainda, moleque Clebão na fita Bunch 3, meia bunch Fechou Schut 30 segundos pra você, Clebinho Fechou o combo Segura garoto Lucão na fita Vamos, Lucão Mostrando suas manobras estáticas Unir Pra um foot plant Tentativa de um double Vamos no gol Para Clebinho Concentra, concentra Clebinho Você tem 20 segundos, moleque, aproveita Putty bounce Free fall Completando o combo Putty Okohama Pachete 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 Spin Boa Clebinho Bora lá Lucão, você tem 1 minuto, velho Tá tranquilo Relaxa Bunch bounce Superman Mojo 780 Bunch Fechou o combo É É O Bunch Balsa É O Bunch Balsa Lassu Levinho Você tem 5 segundos Mais 15 De extra E rataria de 15 segundos pra você Bunch 180 Tenta chat Pra um free fall Pra um free fall Outro free fall Outro free fall no range Boa moleque Acabou seu tempo Acabou seu tempo Boa moleque Acabou seu tempo Abudú Um Bunch Bunch E É Um Bunch Bunch Saia Bunch Bunch pra Ponte pra chat, tentativa de um Spiro. Cara, você tem uma rataria de 4 segundos, bora lá, mais 15 extra. Mostrando as estáticas, Mifute e Plante, encerrando a sua participação, Lucas, Locobe e Brana, vamos aplaudir, aê! É Techline, é união, é amizade!